Não sei por que flores demora Não sei o mal de filhos que importa Só sei que o dia corre àquela hora Não sei porque não vejo a termo à porta Não sei se gostas do mal da hora Se eu estou a não por ti, já guarda Não sei, não sei, me interessa Não me sai, Zé da cabeça Que não vê que eu esqueci Não sei, não sei o que é isto Já não gosto e não resisto Não te quero e venço em ti Não quero mais que me perdoe no peito Não quero esperar no tiro Nem espero Não quero que me saias contra feito Nem quero que saibas que eu quero Depois deste meu querido espanto Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor